O que a gente vai cantar hoje, Clara? Telefone da Lady Gaga Oi, galera cibernética Pela primeira vez, a gente não tá tocando música que o povo pediu Diga oi a Clara Oi, a nova Bom Streaker que vai começar a cantar com a gente em todo vídeo que a gente gravar E agora que a Clara entrou, a gente vai começar a fazer mais vídeos no estilo que a gente fez de Cuddle e a Flávia no último vídeo Que a galera gostou, teve primeira e segunda voz Então a gente vai usar a varinha agora pra introduzir mais uma voz E os vídeos vão ser mais ou menos assim, modificando as músicas e tal E a música que a gente vai cantar é Telefone da Lady Gaga Faz de novo com o braço cruzado E a música que a gente vai cantar é Telefone da Lady Gaga Olha, já tô avisando que eu não sou boa de ficar fazendo isso aqui, ó Então vocês me respeitem nos comentários aqui embaixo É bom? Eu avisei Olá, 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 olá E aí Olha, olá, 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 olá E aí Música 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 Música